As imagens do cemitério clandestino que foi encontrado aqui em São Paulo, por favor. Vamos às imagens. Daqui a pouco, o Bernardo Armani vai nos trazer informações ao vivo. A estimativa é que 50 corpos, 50 corpos estejam escondidos nesse aterro sanitário que fica na zona sul de São Paulo. Grace Abdukele, a repórter estrela do Brasil, foi ao local. Põe no ar a nossa Grace, por favor. A equipe do Cidade Alerta está na região de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Essa é a comunidade que cerca a região. Esse terreno é da Prefeitura. E o que está acontecendo aqui? Uma força-tarefa da Polícia Civil, da GCM e também dos peritos que estão trabalhando em covas clandestinas localizadas nesse cemitério clandestino. A Polícia Civil acredita que é possível ter pelo menos 50 corpos só nesse local, vítimas do tribunal do crime. Pessoas arrebatadas à luz do dia, com testemunhas por criminosos que as julgam e as condenam. Sem chance de defesa, essas pessoas são assassinadas e enterradas nesse cemitério, um dos maiores que as nossas equipes já acompanharam e também que a Polícia Civil já trabalhou. Por isso, esse é o terceiro dia de trabalho. Uma investigação de mais de um ano. E há pelo menos um mês, as equipes da Polícia Civil e da GCM com os cães farejadores estão vindo aqui no local. Muitas covas foram localizadas. Os trabalhos continuam. Ali na frente, a retroescavadeira. Os agentes estão nesse momento retirando a ossada de duas pessoas, um homem e uma mulher. Provavelmente um casal. Agora, quem será esse casal executado e que teria tido os corpos escondidos aí nesse cemitério na Zona Sul de São Paulo? Percival, pessoas que têm nessa área da pedreira, nessa área populosa da Zona Sul de São Paulo, parentes desaparecidos nos últimos meses, é importante procurar a Polícia e fornecer essas informações às autoridades. Porque, a partir do momento que a Polícia tem notificação do desaparecido, olha, já tem tênis que possa ajudar no reconhecimento dessas vítimas, se a Polícia recebe as informações de familiares desses entes desaparecidos, pode confrontar depois com o DNA e, quem sabe, resolver muitos casos de desaparecimento aqui em São Paulo. Perci, boa tarde. Boa tarde, Bate. Exatamente isso. Ou seja, a Polícia, no início das investigações, nas quais não há pista nenhuma, as investigações ainda estão na estaca zero, A polícia vai examinar justamente os registros policiais de pessoas que se encontram desaparecidas para fazer um confronto se a ligação entre um desaparecido, com a localização de seus familiares, e um eventual reconhecimento de algum objeto pessoal reconhecido nessas covas. O fato é, Bate, que há uma matança organizada em alguns lugares de São Paulo, como demonstra a existência desse cemitério clandestino. Isso significa, Bate, que nós temos um verdadeiro exército de assassinos à solta. A gente nem pode dizer que eles são impunes, nem sequer foram identificados. Estão livremente andando. Esse é um grande desafio atualmente para a Polícia de São Paulo, Bate. Trabalho cirúrgico da Polícia de São Paulo. Aliás, eu sou fã do delegado Fábio. Já há de muito tempo. É um dos delegados de maior confiança. E eu faço questão de reconhecer o trabalho da Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo. Bernardo Armani já nos traz as primeiras informações. Quantos corpos podem estar escondidos nesse aterro sanitário aqui na Zona Sul de São Paulo? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Olha, Bate, os números são mesmo de assustar. Em três operações, três etapas, três vezes que a polícia foi até o local, 21 corpos ou ossadas já foram localizadas. A polícia trabalha com um número de 50 vítimas enterradas nesse local. É um local que pertence à prefeitura, um aterro desativado já há alguns anos, mas esse número ainda pode ser maior, pois a área é muito extensa, viu, Bate? A meu lado, o doutor Fábio Pinheiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de São Paulo. Doutor, esse seria o cemitério clandestino maior já encontrado até agora, com o maior número de vítimas do crime? Boa tarde, Bate. Boa tarde, amigos da Record. Boa tarde, Bate. A Doutor, o professor, a Doutor, usa ali para fazer a desova de corpos. Eles apontam que ali tem mais de uma centena de corpos. Só que nós trabalhamos com a ideia de 50 corpos, que já é um número assustador. É um trabalho cirúrgico. A gente precisa do IML, do IC, da Guarda Civil nos ajudar metropolitana, precisamos da Prefeitura, da Polícia Científica. Nós temos o setor de Antropologia do IML, que também nos auxilia. Então, é um trabalho muito demorado, por isso que tem que ser um trabalho cirúrgico. Cada vez que as nossas equipes vão lá, a gente consegue tirar cinco, seis, sete corpos ou ossadas. Por isso que é um trabalho demorado. Então, enquanto a gente não cobrir toda a área, nós não vamos parar. Doutor, hoje mais cinco ossadas encontradas, inclusive um documento de uma dessas vítimas, pertences, que seriam de uma mulher, como sandália feminina, roupas, isso tudo ainda será confirmado. E esse trabalho posterior, após as escavações, ele também é demorado, doutor? Por que isso? É demorado. Principalmente, igual, teve um corpo lá, que ele ainda estava em decomposição, ele estava com o RG dentro do bolso da roupa, das vestes. Nós vamos ter que chamar os familiares para coletar material genético, para fazer o confronto, para ver se o material genético daquele corpo confere com os familiares, para ver se é realmente daquela pessoa do documento. Quem não tem identificação alguma, o setor de antropologia, ele tem que ferver cada ossada para tentar fazer a identificação da arcada, para saber se aquela ossada pertence a um homem ou a uma mulher, se é do sexo masculino ou feminino, quer dizer, homem ou mulher, se ela é de cor negra ou cor branca, altura, aí, para ver a idade, para depois a gente conseguir fazer uma diminuição do número de vítimas, para tentar encontrar o desaparecido, para tentar saber de quem é aquele corpo. Doutor, esse é um trabalho extenso ainda. Vocês pretendem voltar ao local, muitas vezes? Muitas vezes. Como eu disse, nós só cobrimos 25% da área. Enquanto a área inteira não for coberta, não for toda vasculhada, nós não vamos parar. Então, é um trabalho que ainda vai, mais ou menos, aí, a gente acredita, pelo menos uns dois, três meses, até a gente cobrir todo o perímetro. Segundo as informações, desde quando aquele local seria utilizado por criminosos com um cemitério clandestino? Há quantos anos? Bom, segundo esse informante que a gente conseguiu chegar no decorrer das investigações, ele diz que ali há dez anos é usado como cemitério clandestino. Vasculhando aqui os arquivos do DHPP, há dois anos nós já encontramos um corpo ali naquele local. Agora, nunca nessa quantidade. Então, a gente, pela também a idade das ossadas, a gente vê ali, nós encontramos um corpo há seis anos ali, já mais ou menos, e temos corpos recentes. Então, a gente vê que ali o movimento é frequente. O local continuava sendo utilizado, né, doutor? Agora, o senhor comentou também, a ação dos cães é fundamental, mas esse aparato montado para as escavações, ele também é algo que precisa de um tempo e demorado. É, cada vez que os cães, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, está nos auxiliando aí com seus cães, os cães farejadores, eles não conseguem trabalhar quando o sol está muito alto. Quando o sol está a pino, eles têm que parar. Fora isso, depois que eles conseguem farejar o corpo e é feita a escavação, tem que levar mais de uma semana para que o cheiro abaixe, para que eles voltem outra vez. Bate, o delegado está na sua escuta. Eu quero parabenizar o trabalho do delegado, que inclusive, né, não só cuida desse caso que está sendo mostrado agora, desse aterro sanitário que vai revelar muitos mistérios, né, até hoje, que tentam ser desvendados pela polícia, mas também que participa ativamente das buscas pelo Paulo Cupertino. Inclusive, a polícia que esteve no Paraguai, a polícia que já tem várias informações, mas não é um caso fácil, porque o Cupertino está tendo ajuda de muita gente para escapar da polícia. E todas essas ramificações do Cupertino, sejam elas no interior do Paraná, no interior do Mato Grosso do Sul e agora no Paraguai, e também aqui na cidade de São Paulo, estão sendo alvo aí dessa investigação da polícia.